Então eu vou dar uma dica aqui para cozinhar batata de uma maneira bem prática e simples e legal bem rápido também você vai economizar olha só como que eu fiz eu coloquei seis batatas nessa panela de pressão né aí é importante aí é vocês não colocar muita água pessoal eu vou abrir aqui eu tô com a mão só para fazer essa esse trâmite aqui eu vou ter um pouco de dificuldade mas deu certo olha só pessoal já está cozida que maravilha e tá bonito batata inteiríssima então você vê que a água aqui ela não está cobrindo a batata ela está na metade da batata isso é importante para manter a batata enxuta assim sequinha por dentro para não ficar aquela batata cheia de água mole sabe bom então você coloca seis batatas você não tiver desse tamanho aqui ó tá vendo tô com seis aqui de tamanho bom né mais ou menos 150 gramas cada uma se você tiver menor não há problema coloca 12 dessa só que você vai diminuir a quantidade de fogo de tempo para cozer e a quantidade de água você vai diminuir também que você vai deixar a metade da batata pessoal sobre a água só isso é importante então você vai colocar a batata e vai colocar quando vai colocando regando a água devagarinho você deixa só a metade da batata coberta não cobre tudo não tem muita gente gosta de cobrir isso aí não cobre não e não adiciona o sal que tira a os nutrientes da batata tá então é isso dica boa para vocês aí e sempre cozinhar com a pele da batata pessoal eu vou pegar uma aqui ó você vai ver como que é fácil tirar a pele dela e ela chegou até abrir um pouquinho então pessoal pega uma colher mesmo assim ó e você coloca aqui onde abriu olha que beleza para sair a casquinha sem despediço nenhum e olha olha a casquinha saindo ó olha aí sem despediço nenhum já tirei bastante casca dela grande abraço para vocês vocês gostou inscreva no canal e dê aquele like lá vai me ajudar bastante um abraço tudo e bom para vocês